Música Boa tarde galera Galera hoje eu estou inventando aqui de pintar Os aros da patrol E aproveitando aqui o ar dela, olha como é que está ficando Pistola aqui Aí eu coloquei aqui Essa conexão aqui Fiz aqui uma gambiarra Aqui é um bujão daquele de Que tem No gás de cozinha Aquela válvula de fechar e abrir É a mesma rosca que isso Ela é a mesma rosca Aí eu só coloquei aqui Aqui eu controlo a quantidade de ar que eu quero Que é pouquinho Aí aqui eu coloquei uma mangueirazinha Apertei aqui a ambraçadeira Aqui eu coloquei Outro pedacinho de torçal aqui Para fechar aqui Só com um aramezinho Aí aqui na ponta Eu fiz aqui outra emendazinha aqui na pistola Aí eu controlo o ar Vou abrir aqui o ar para vocês verem aqui Vou abrir aqui Aí eu tiro a quantidadezinha de tinta que eu quero lá Aí eu vou testando Para ver o tanto de tinta aqui Que sai Aí eu venho uma peça aqui da máquina E vou pintando Aqui é tudo no improviso galera A gente não deixar a maquinazinha cair A gente vai pintando Aqui eu estou só fazendo um teste Aqui eu ainda vou lixar ainda Se quiser passar um aparelhozinho sem espaço Agora é bom também É se você colocar aquele filtro de Aqueles filtros de combustível Que tem em carro a gasolina Aqueles carros mais antigos Aí você coloca um filtrozinho bem aqui Aqueles filtros de gasolina Que tem de moto também Aí você coloca ele aqui Corta aqui Coloca ele para ele evitar de passar água para lá Sabe Ele é bem baratinho Porque as vezes o compressor está cheio d'água Já sequei duas vezes ali Mas as vezes ainda passa água As vezes óleo né Agora eu vou pintar os outros aros aqui galera Daqui a pouco eu mostro aí os seis aros Como é que ficou Olha aí galera A pecinha é essa daqui ó Aquela mesma válvulazinha que tem no gás Gás de cunzinha Aí aqui Essa pontazinha aqui A mesma rosca Daqui da válvula Você tira essa válvulazinha aqui E enrosca essa daqui no canto É a mesma rosca Aí você controla aqui a quantidade de ar que você quer Para pintar Você abre só um pouquinho assim ó Olha aí como ficou Galera eu peço aí para quem não é inscrito no canal Se inscreva no canal E dá aquela força aí para nós A um litro de tinta dá para pintar os seis aros da máquina Sobrou um pouquinho para dar uma pintadazinha aqui no escalificador Aí Aí você coloca a quantidadezinha um pouquinho Ele nem espirra fora do pneu Só para o cara dar A gente dá uma lixadazinha E pinta É o amarelo caterpillar Valeu galera